Graças a Deus minha vida mudou Quem me viu, quem me vê, a tristeza acabou Contigo aprendi a sorrir Escondeste o pranto de quem sofreu tanto Organizaste uma festa em mim É por isso que eu canto assim Laia, laia, graças a Deus minha vida mudou, quem me viu, quem me vê, a tristeza acabou. Contigo aprendi a sorrir, escondeste o pranto de quem sofreu tanto. Organizaste uma festa em mim, é por isso que eu canto assim. Eu canto desde criança, sempre cantei nos coros das escolas, aí fui estudar violão também, mas minha paixão sempre foi o canto. Me dediquei ao canto popular e à música brasileira, principalmente ao samba, que é a minha maior paixão. Minhas influências são as sambistas, as mulheres, Clara Nunes, Zônia Ivone Lara, Bete Carvalho. Se o Brás é tesoureiro, a gente acerta no final. Pode crer, pois Deus é brasileiro e a vida é um grande carnaval. A minha festa é uma música do Nelson Cavaquinho, que lindamente a Clara Nunes interpretou. E ela é uma música que é um amor que deu certo, né? O samba ele canta muito o amor e nessa música é uma música que o amor foi feliz, né? Então eu escolhi essa música porque além de eu amar a interpretação, eu acho a poesia muito maravilhosa. Obrigada. Obrigada.